Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Alguns adultos vão fazer uma reunião na tua casa. Eles se organizaram pra investigar o caso do tal animal devorador que anda atacando no bairro. Ai, meu Deus! E agora? Fica calma. A Betty já está indo aí pra te ajudar, tá bom? Tá. Tchau. Pandorga! De segunda a sexta, três e meia da tarde. Uau! Uau!